Segunda pergunta, a tua mãe fingia orgasmos? Suspeito que não. Porquê? Porque o meu pai nunca disse isso numa discussão. É daquelas merdas que tu mandas à cara, tipo... É do mentiroso, queres falar disso? Queres falar disso? Ponto de cabelo, cara. Tu finges orgasmos? Suspeito que não. O teu pai é uma besta que usou de fins e orgasmos.